Por volta das 22h na Avenida Tupi, bairro Alvorada, já na zona sul de Pato Branco, a polícia militar foi informada por um morador que teria presenciado o homicídio. A vítima é Claudinei Antônio Silva, conhecido como Fortaleza. Estávamos em patrulhamento aqui na região quando fomos abordados por uma pessoa que estava muito nervosa na situação, dizendo que havia um esfaqueamento aqui. Chegamos no local e esta pessoa nos relatou, noticiou que estava conversando com um amigo dele, a pessoa que veio a óbito, e uma terceira pessoa chegou, começaram a discutir, brigar, em relação a um furto que ocorreu, e a vítima pegou um facão e a outra pessoa se aproximou dele e fez a aplicação de um golpe de faca fatal no peito e se retirou do local correndo. O autor dos fatos, em tese, é um senhor de idade, aproximadamente 60 anos, pelos relatos da testemunha ocular, cabelo branco, vestindo uma bermuda jeans e uma camiseta colorida, que evadiu-se rapidamente do local. Ainda não foi encontrado. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito. A polícia segue nas buscas para localizar o suspeito do crime.